Os candidatos que foram classificados no SISU já podem, a partir de hoje, fazer a matrícula na instituição de ensino superior em que foram selecionados. O prazo vai até a próxima terça-feira. E amanhã é o último dia de inscrições para o programa Universidade para Todos. O Prouni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. Nesta edição, os candidatos podem concorrer a quase 168 mil bolsas em mais de mil instituições de educação superior. Para se inscrever, basta acessar o portal do Prouni.